Coitadinha da GK, tá toda machucada por dentro, é verdade, machucaram a GK por dentro e eu sei como ela tá se sentindo porque eu sou um cara que, né meu irmão, sou grosso, sou cabeçudo, eu sou duro e sempre fui, na verdade, sempre fui grosso, cabeçudo e duro e por conta disso já machuquei muitas meninas por dentro também e eu sei como elas se sentem. Então, GK, eu sou solidário aí ao seu sofrimento, se você quiser vir chorar no meu colo, o meu colo tá aqui pra você, tá? Alto lá, alto lá, cidadãos do Casca Agroquistão, vocês estão achando que eu tô falando sobre o quê? Vocês andam muito maldosinhos, hein? Eu vou mandar cortar o ex-vídeos do Casca Agroquistão, ninguém mais pode assistir essa porra. Bom, mas com essa piadinha de duplo sentido a gente começa esse vídeo, vamos falar sobre algo que é extremamente fútil, mas como a gente aqui no Casca Agroquistão a gente é muito caixa grossa, a gente vai desenrolar essa parada por uma parada séria, uma reflexão importante pra gente fazer todo mundo junto aqui, tá? Antes, atitude de Casca Grossa, compadre, antes da gente falar da GK estar machucadinha por dentro, dá-lhe um like aí, compadre, confere a tua inscrição. Se não for inscrito ainda e quiser ser um Casca Grossa, inscreva-se agora e, pelo amor de Deus, esperem mais um pouquinho. Vocês estão me deixando maluco lá no Instagram, porra, curso de inglês, curso de... Meu irmão, calma, caceta, eu tô negociando um desconto pra vocês, porra, calma. Aliás, meu irmão, é o desespero que agora, além do curso de inglês, vocês estão me cobrando já há um mês e eu já falei, não vou conseguir eu produzir um curso de inglês, mas eu já identifiquei um que é Casca Grossa, só que o dono dele também é Casca Grossa e não é de CD. E o cara não quer dar nenhum, nada de desconto. Aí, né, meu irmão, não vou recomendar pra vocês se o cara não der desconto pra vocês. Tô brigando com ele. E, além dessa caceta, eu fui comentar um negócio de milhas aí outro dia, que eu, porra, tô ganhando dinheiro com milhas aí, que eu... Né? E aí, todo mundo quer saber negócio de milha, pera, porra, maluco, pelo amor de Deus, calma. Pelo amor de Deus. Fim de ano, porra, calma, espera virar o ano aí. Bom, vamos lá, galera. Aí você escreva aí nos comentários quem que é a porra do inglês aí, quem quiser negócio de aprender a ganhar dinheiro com milha e o caralho também, fala aí que eu vou ver se eu recomendo uma porra pra vocês também. Para de seguir, vamos lá. GK está muito magoada, muito triste por conta de uma piadinha que o Fábio Porchat fez, né? O Fábio Porchat estava lá, acho que no negócio da Globo lá, né? Acho que era o antigo Domingão do Faustão, que agora virou uma outra porra, que é escroto igual. Então, foda-se. E lá ele falou que, mostrou o Jô Soares, né? Acho que como uma grande perda do ano. E aí ele falou, ai, o Jô Soares se foi. Imagina o Jô Soares de frente com a GK também. De repente foi por isso que ele foi, né? Pra não ter que passar por esse problema. E aí, meu irmão, é uma piada. O cara é humorista, fez uma piada. A parada da piada é a seguinte, ela tem que chocar. A piada pra ela te arrancar um riso, ela tem que chocar. Só que a gente tá num momento do Politicamente Correto. Muito adubado pelo próprio Fábio Porchat. Então, aqui, ó, Fábio Porchat. Chupa que é de uva, malandro. É, bem feito pra você. Do que adubou muito dessa militância. E aí, a GK, nossa mãe. Fez lá, transformou essa porra aí num verdadeiro festival de... No Muro das Lamentações. Só Lamúrias. Lamúrias, Lamúrias, Lamúrias. Bufou no Twitter, falou que essa piada acabou com o Natal dela. Que ela estava na sala com a família, teve que se retirar pra ir chorar no quarto. Que não sei o quê. Que ela está cansada de ser humilhada, de ser... Porra, meu irmão. Eu vou te falar que parada escrota, meu. Olha só, eu sou da época. Eu sou da época. E é por isso que eu falo, compadre. Como a geração nova, essa sociedade de agora, é dominada pelos frouxos. É por isso que tu tem que ser membro do caixa grossa que estão aqui. Porque só vai sobrar gente de brabo no mundo. Só vai sobrar gente de caixa grossa com atitude no mundo. Meu irmão, tá vindo a... A frouxidão, ela é 10 vezes pior do que a pandemia do C-19. Ela está tomando todo mundo. Todo mundo. Na minha época dizia-se o seguinte. Quem fala o que quer, escuta o que não quer. É ou não? Vocês aí do caixa grossa estão, já ouviram muito isso aí. O que isso quer dizer? Tu vai falar uma merda, tu vai ouvir outra merda. Então tu falou alguma coisa de alguém, o cara vai retrucar. Era assim. Hoje como é que é? Quem fala o que quer, vê o outro ir pra debaixo da cama chorar. É assim. Porra, meu irmão. Por conta de uma piadinha, mas tem um porquê. Tem método. Tem método, tem método. Porra, tem método. Essa moça, ela é influencer. Vive de influencer. Ou seja, ela se ligou. Se ligou muito bem. Que esse tipo de atitude, num mundo dominado por frouxos, você ser a baluarte da frouxidão, se vitimizar, assim como a maioria dos influencers hoje faz, se vitimizar, gera muito buzz, né? Ou seja, gera, porra, engajamento. A galera, porra, fica com peninha. Porque tudo na vida é identificação. Por que você gosta de não sei quem? Porque você, de alguma forma, você se identifica com ele. Ou ele é aquilo que você gostaria de ser. Ou seja, ou é uma identificação direta, ou é uma identificação do que você gostaria de ser com aquela pessoa. Mas há uma identificação. No mundo de bundas moles e frouxos, quem é super frouxo, gera empatia, porque há uma identificação. E aí vai um monte de gente indefesa, né? Então, vocês vejam que a vitimização, ela vem tomando conta da nossa sociedade há muito tempo, como ferramenta de crescimento em redes sociais, de ganho de seguidores. Por que eu sou tido aqui como um cara polêmico, um cara agressivo? Porque eu não me vitimizo. E porque eu falo que esse vitimizo é escroto, é fraco, é frouxo. Aí eu sou, meu irmão, eu sou o anti-herói. Eu tomo porrada de tudo que é lado. E foda-se, não bate mais aí que eu sou incancelável. Eu sou o imperador do Cacho Agróquistão, eu sou incancelável, porra. Mas esse pessoal não, esse pessoal cresce nas redes sociais, através da vitimização. Faz um vídeo chorando. Tremendo beicinho. E aí, porra, os fãs já... Ai, meu Deus, pobrezinha da GK, não sei o que. Porra, cumpade, na moral, na moral. Só que ela vai ganhar dinheiro com isso. A vitimização hoje gera. Faz-me rir, larjan, din-din, queré-queré, queré-que-queré. Gera, gera dinheiro. Ela faz a outra porra de uma farofa, vagabundo vai lá, passa a linguiça. E aí, multishow cobre, patrocinadores, não sei o que. E é isso aí. É isso aí. Tudo é engajamento. Chorinho é engajamento. Entendeu? Na nossa época de Casca Grossa, década de 90, se alguém fizesse um chorinho porque foi, porra, alvo de piada, ninguém ia falar, vai tomar no meio do... Entendeu? Ô, de que? Vai lá, porra. Lá se... Pra lá. Eu tô sendo mais polido aqui. Cês viram, né? Novas políticas do YouTube. Tem que ser mais polido. Porra, entendeu? Então, tu tem que... Tu tem que entender que isso tudo tem um método. E esse movimento de vitimização começou lá atrás. Lá atrás. E agora cês vão entender o método maior. Esse é o método das influências de se vitimizarem pra conseguir engajamento e reverter em dinheiro. Mas o método maior começou lá atrás. Quando? Esse pensamento que é do marxismo cultural, né? De dividir, gerar uma vitimização, né? As ditas minorias se vitimizando. É porque é justamente um movimento de enfraquecimento da sociedade. Se você enfraquece toda a sociedade, essa sociedade não vai jamais enfrentar porra nenhuma. Porque é uma sociedade aleijada. Aleijada no sentido de que foi tomada a sua força, sua punjança, sua, né? O seu tesão, a sua sanguinidade. Foi tomada a sua pujança. E pujança eu já falei, né? Ou falei punjança. Não sei, foda-se. Pungjança, porra. É pujança. Ou é punjança. Foda-se. Essa sociedade está aleijada. E é o que a gente vê hoje. Conseguiram. Foram super bem sucedidos no plano de deixar a galera mais fraca. Hoje em dia você vê isso naturalmente. Todo mundo recorre ao Estado para se defender. Ninguém mais enfrenta os seus problemas. Ninguém chega lá. Porra, preciso de um auxílio. Porra, preciso de não sei o que. Precisamos de uma política pública de cotas para não sei o que. Precisamos de uma política disso para isso. Precisamos de política pública para tudo. Ninguém mais levanta e vai. E aí, nessa sociedade de fracos, as pessoas quando se deparam com os obstáculos cotidianos que a vida te coloca, porque a vida é difícil pra caralho, ninguém faz o quê? Em vez de bater no peito e falar meu irmão, vou partir para cima dessa porra, vou dar um jeito. Não. Senta no sofá, chora, se deprime, fica mal. É isso. Estamos vivendo tempos de pessoas extremamente fracas, onde baluartes da fraqueza e da frouxidão acabam faturando com isso e tudo isso é resultado de um plano muito bem executado com objetivos políticos de controle e dominação que a gente vê que começou a ser executado décadas atrás. Então, o que dá pra fazer? O que dá pra fazer é você não se curvar a esse tipo de atitude. É você buscar ser forte, ser diferente. Hoje, ser forte é ser o diferente. Seja diferente, meu irmão. Toda hora que você pensar em se vitimizar, em chorar à frente a algum obstáculo, algum problema, pensa que você está sendo tão frouxo quanto essa cambada de de verme, porque a pessoa que não tem força ela vira um verme. É isso aí. Pior, pensa quando tu estiver se vitimizando e com vontade de chorar no sofá que você está sendo um um jiquei. Jicai? Jiquei? Uma porra dessa. Caralho, estou virando a jiquei, não posso. E aí, meu irmão, levanta, mata no peito, vai pra tua guerra, todo mundo tem uma caralhada de guerra por dia, pra enfrentar. E não tem escolha, malandro, tu tem que enfrentar. Então, é isso aí. Não sejam jiquês, sejam caixas grossas. Já comece se inscrevendo aqui no canal, conferindo tua inscrição, dá um like na porra do vídeo. Vamos que vamos, a vida é dura, mas a gente é brabo. Osso. não sejam mais. Não sejam.